Oi gente, tudo bem? Vamos lá então, um videozinho de acabados pra vocês. Eu vou começar aqui com os pacotes de fraldas. Acabou. Pacote com 42 fraldas da Pampers, do jeito que a Isa tá usando agora. Mais um pacote de 42 fraldas. Mais um pacote de 42 fraldas. E um pacote da Premium Care, tamanho G, né, que é o tamanho que a Isa tá usando. Desculpa meninas, achei que tinha caído alguma coisa ali atrás. Como vocês sabem, eu tô usando esses pacotes de Pampers, que eu tô pegando na promoção da farmácia Pague Menos. Praticamente todos os meses tem essa promoção, então eu tô pegando a Pampers Verde num preço excelente aqui em São Paulo. Praticamente 36 reais o pacote com 42 fraldas, tamanho G. Então, pra mim tá sendo uma super vantagem e eu tenho comprado essas fraldas sempre. E a Premium Care é a fralda que eu uso pra dormir e pra sair, como eu já comentei com vocês. Então, vamos pros lencinhos do mês, acabados. Eu tenho do Pampers tradicional, um. Dois. Dois pacotes do Pampers tradicional. Um pacote desse outro Pampers, que é o novo, né, que é o Fresh Clean. Bem bom esse lenço também. Um cheirinho super suave, gostei bastante também. Eu comprei alguns desse daqui, esse daqui é o primeiro que eu uso. Super aprovado. Um pacote desse da Johnson, com 96, que é sem cheiro, tá? Pra limpar as mãozinhas e o rosto. Um pacote desse aqui, da Hora do Sono. Também com 96, já embalagem nova. Eu adoro, adoro o cheiro da linha do sono. Eu já tinha usado todos os produtos, menos o lenço. E agora eu usei e tá super aprovado também. Eu gosto muito. Eu sei que tem algumas mamães que acham o cheiro muito forte, mas eu acho esse cheiro simplesmente delicioso. E um pacote do Baby Bat Premium, que eu usava na bolsa, né? Os que tem tampa, eu uso na bolsa. Este lenço é simplesmente maravilhoso, cheiroso, gostoso. É um lenço grossinho, não deixa nada devendo pra Pampers, nem pra Johnson, nem pra Turma da Mônica, né? Que são os lencinhos mais famosos. Não deve ir em nada pra eles, acho um lenço excelente. E até que eu costumo comprar ele com um preço bom, tá? Esse aqui tem 64. Então, quando eu encontrar, eu vou comprar mais desse. Acabou também. Dois pacotes de Bella Copeland. Aqui é o algodão que eu uso na Isabel. Não troco por nenhum outro. Acabou. Esse álcool em gel tá cortado, como vocês podem ver aqui, porque eu cortei pra aproveitar o final dele. Ele tem 1.7 quilos. Tipo, ele era gigante, assim, é aquele de apertar. E eu deixo ele, assim, na parte de baixo do trocador da Isa. Pra ir higienizando as mãos quando a gente troca ela. Então, isso aqui durou muito, muito. Isso aqui durou desde que a Isa nasce. Não, mentira. Teve um outro que era menor. Mas esse aqui deve ter durado, assim, ó. Uns 6 a 8 meses, tranquilo. Tá? Acabou agora. E aí eu já coloquei outro igual no lugar. Porque eu acho pra comprar aqui perto de casa com um preço bom, né? Porque ele é grande, então é mais econômico. Acabou também. Esse sabão da Dermacid. Vocês já viram eu falando dele nos vídeos de... Dos comprinhas pra praia do final do ano passado. Esse sabonete é excelente. E aí eu aproveitei e usei o restinho dele que tinha Depois das idas na praia e na piscina e tal. Eu aproveitei o restinho dele que tinha e usei, né? Pra acabar. Então, super recomendo esse aqui. Todas as vezes que eu vou pra praia ou pra piscina Ou algum lugar, assim, que a pele do bebê pode ficar mais irritada Eu uso esse aqui. Ele é ótimo. Acabou também esse outro sabonete líquido da Bote. Do Boticário. Eu comecei a usar essa linha pra experimentar. Gostei bastante, tá? O cheirinho bem suave. Super gostoso. Também tá aprovado. Acabaram essas duas pomadas aqui de assaduras da Mostela. Acabou. Tem outra que eu tô usando. Acabou essa Dermodex. Que eu comprei algumas numa promoção. Tá? Então, acabou. É o Dermodex Prevent. E acabou esse creme da Lancinot também. Que ele era o creme que eu usava nos seios, tá? Pra amamentar. Que é aquele lanolina pura. Que a criança pode mamar sem a mãe ter que lavar antes. Ele é excelente esse creme. Me ajudou muito na amamentação. Eu o recomendo muito. Ele é um pouco caro, meninas. Mas, assim. Você usa tão pouquinho. Tão pouquinho. Porque ele é grosso. Que, assim. Ele vai durar o tempo inteiro que você for amamentar o seu filho. E ainda vai sobrar. E aí, o que que acontece? Você vai desperdiçar? Não. Você não vai desperdiçar. Porque esse creme também pode ser usado como creme de assaduras. Tá? A minha pediatra disse, né? Que ele poderia ser usado como creme de assaduras. Porque lanolina é bom pro bumbum do bebê. Então, eu usei o que tinha ainda dele como creme de assaduras. Ele parece que tá cheinho. Mas não é, meninas. É ar, tá? Tá vendo? Então, ele tá vazio. Então, eu usei o restinho que tinha dele como creme de assaduras. E foi ótimo também. Então, ele acabou. E eu super recomendo esse creme aqui da Lancinot. Então, é isso, meninas. Esse foi o vídeo de acabados do mês. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até a próxima.